Olho para o meu futuro Simplesmente vejo a mão de Deus Mais nada, mais nada Como será meu amanhã? Eu só tenho uma garantia Deus e mais nada Quando o céu escuro Traz a tempestade, escondo Eu sei muito bem A força do Deus que eu sigo Uma ordem dele faz do que não é possível Mais um milagre A minha vida é um milagre Quem anda com Deus Não vive por si só É cuidado como criança de colo Que nos braços fortes do Pai Descansa no aconchego do amor Assim sou eu O meu futuro O meu futuro Quando o céu escuro Traz a tempestade, escondo Eu sei muito bem Quem anda com Deus Quem anda com Deus Não vive por si só É cuidado como criança de colo Que nos braços fortes do Pai E nos braços fortes do Pai Descansa no aconchego do amor Assim sou eu 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 Assim sou eu